É, Melão, ele está de volta, Ritão. Primeiro, parabéns, mais uma vez, de volta ao Champions, e eu quero já perguntar isso, cara, demorou três aninhos para você voltar para o Champions, e aí, sensação absurda, né? Cara, minha sensação aqui, minha emoção, não sei nem como falar, é inexplicável. Sério, eu estou muito feliz, a gente vem de um trabalho muito duro, a gente vem treinando muito, se dedicando muito ao jogo, então, é só o trabalho aí que a gente colocou e a recompensa está chegando. Ô, Rit, a Cru é o time que você conquistando junto com o time essa vaga, que é o único time que foi para todos os Champions. Existe um peso, assim, de falar, pô, rapaz, a gente não foi para esse aqui dar uma zedada, como teve essa conversa, assim? Cara, não sei, mano, acho que tem alguma aura dos caras que sempre vai para o Champions, acho que é essa aura, mas não teve essa conversa, não. Mas sempre a Cru realmente está nos Champions, bizarro. Eu quero falar, Rit, que assim, eu não sei se você sentiu, mas o lado atacante de vocês hoje foi afobado em inúmeras situações. Você acha que isso é uma coisa que ainda o time mesmo, com a modificação, o Motito entrou, que inclusive foi um grande herói de vocês no finalzinho, isso é algo que tem atrapalhado vocês com uma certa frequência, cara? Cara, assim, principalmente, eu acho que o que bateu muito foi a classificação, né? Você está a um jogo de se classificar. Ontem mesmo a gente nem conseguiu jogar o jogo, nem conseguimos jogar Valorant, então hoje, mano, muito feliz, a gente conseguiu jogar, colocar um pouco o nosso jogo, mas mesmo assim teve vários rounds que a gente pecou pela afobação, porque, querendo ou não, é algo muito importante o que estava valendo hoje. Era uma vaga para o Champions, então estava todo mundo mais ansioso, eu particularmente estava ansioso, nervoso, é normal, então é isso, acho que mesmo assim com todas essas coisas que passou, a gente conseguiu se classificar, então estou muito feliz. Só tenho a agradecer a todo mundo aí que vem acompanhando, torcendo pela gente, e é isso, estamos juntos. E ó, Hit, vocês vão enfrentar agora de novo a Leviathan, e cara, esse ano vocês ainda não conseguiram te ganhar dos caras, e aí, quanto a essa vitória, essa classificação, deixa vocês talvez um pouco mais tranquilos, sem pressão de jogar contra os caras agora? Ah, cara, com certeza, acho que é o que eu te falei, o que estava pesando muito para a gente, inclusive no Stage 1, que a gente ficou também duas vezes de se classificar, então era basicamente isso, essa pressão, de se classificar, acho que estava atrapalhando bastante a gente, então agora a gente, pô, saindo isso da gente agora, a gente se classificou, acho que a gente vai entrar para fazer um jogo muito melhor contra eles, e espero uma crua melhor contra eles, acho que amanhã é o jogo? Amanhã já. Pode esperar uma crua melhor que a gente vá para cima, agora sim. Da hora, então, obrigado mais uma vez por ter colado aqui, é isso, Melão, vou ficando com mais um brasileiro, que está classificado ao Champions. Posso mandar um favor? Claro, claro, manda agora. Queria agradecer a todo mundo que apoia aí no Brasil, a gente está longe da família aqui, longe de todo mundo, é bem difícil, então muito obrigado, minha mãe, meu pai, meu pai acompanha todos os jogos também, eu fico super feliz, então só agradecer a vocês, amo todos, e minha esposa também que está aqui acompanhando, que é o Amuleto. E ela falou para mim que quando ela vem você tem que matar muito, pelo menos a vaga do Champions veio, está aí Melãozinho Hit, grande jogador aí da equipe da Crew. Obrigado.